Fala pessoal, beleza? Eu acho que só um detalhe, toda vez que for alterar os bancos, a primeira coisa que você tem que fazer é apertar o botão aqui favoritos, né? Aí ele vai acender todos os bancos. E aí lá no botão shift, tu segura e tu seleciona o banco que tu quer. Segura, ó. Aí ele vai alterando. Soltou. Pronto.